Chegou a hora de arrebentar A porra toda, quem tava no início viu Aquele moleque na rua de terra, hoje acelerando De vez é, cortando o asfalto, ousadia, tive que ter Viver do crime não é a bola da vez, ostentando que não tem Escama de peixe, deixa os moleque louco Aquele que sonha em ser famoso na quebrada Vamos foder a porra toda, pega lá as melhores bebidas Porque as piores já tomei e hoje só quero do bom e do melhor Traz as de sempre o meu bolso pra dar tudo certo Pega a visão, anota a placa que o moleque tá de face Na quebrada, aquele moleque cheio de sonho Está correndo atrás, trilhando o caminho difícil Faz aquilo que ninguém fez, de forma diferente Faz acontecer, encontrei o status das minhas ideias Teve muita gente que desacreditou, buscando ser melhor O desafio é grande, mas a oportunidade de vencer é maior Simplificando o meu papel na rua Tá embaçado, acelerando de face Quem não tava lá, não viu Superei os meus desafios, perseguindo os meus objetivos Vou acelerando, rezando, como se tudo dependesse de Deus Mas a minha parte tem o que fazer Vou acelerando, vou atrás daquilo que é meu por direito